Hoje é dia de falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo Souto já está aqui comigo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Patrícia. Olha, a primeira pergunta de hoje é do Igor Mendonça. Ele quer saber o seguinte, quando um trabalhador tem direito ao seguro-desemprego? Igor, primeiro, ele tem que estar desempregado, tem que ter sido demitido sem justa causa, ter trabalhado pelo menos seis meses, ter recebido salário durante três meses. Não receber nenhum benefício da presidência social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. São essas as condições. Olha essa próxima pergunta aqui, que é da Estela Alvarenga, eu achei muito curioso, Paulo. Ela pergunta assim, um empregador doméstico pode estipular regras para a utilização de telefones celulares por parte de sua empregada doméstica no ambiente de trabalho? Patrícia, essa pergunta eu recebi de uma telespectadora em um supermercado. É mesmo? Foi, eu fiz aí, ele não só pode como deve. Vamos lá, a gente separou aqui, então, com as regras. Tem umas regras básicas que as empresas aplicam, pode ser aplicada na sua residência. Em casa também. Primeiro, ela tem que manter o celular no silencioso. Certo. Usar apenas para ligações distintamente importantes, que às vezes ocorre alguma coisa na residência, ela tem que ligar. Ela tem que entender, claro. Programar o celular para enviar ligações recebidas para a caixa de mensagem, durante o período de trabalho, o que chegar, vai para a caixa de mensagem, ela vai e olha depois. Próximo. Certo? O próximo. Esta é a principal. Não deve atender ligações quando tiver atividade de limpeza, cuidando de criança ou idoso, cozinhando. Às vezes ela atenta o telefone, não esqueceu, botou sal, botou de novo, salgou a comida. Quando tiver engomando, vai atendo o celular, quando vai, deixa queimar a roupa. Entendeu? Criança, então, nem se faz. Criança, nem. Muitas vezes você está, eu vejo muito isso quando eu estou caminhando, empregados estão com crianças passeando com o carrinho e com o celular e a criança abandonada. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Você tem que estipular regras. O empregado doméstico não só tem direitos, ele tem obrigações. Exato. Entendeu? E deve ser determinado um local reservado para que nos intervalos da jornada ela possa atender e fazer as obrigações. É, ela faz. Agora também outra coisa, o tom de voz tem que ser baixo. Quando eu falo no silencioso, é porque tem certos toques de celular que, meu Deus do céu. Ninguém merece. Ninguém merece. Então ela pode estipular, não só pode, como deve. É verdade. Eu acho que as regras estão mudando. É bom sim a sua, né, Paulo? É bom sim, mas agora muitas vezes as empregadas não estão tendo bom senso. Se a patroa reclama, é um escândalo. É verdade. Mas ela pode fazer isso. Tem direito a patroa também. Vamos lá, a próxima pergunta é da Roseli. Ela quer saber o seguinte, uma pessoa que vai completar 5 anos de PIS, terá direito de receber um abono em março do ano que vem? Se vai completar ainda, ela tem que ter completado os 5 anos para receber o abono. Entendeu? Ela tem que ter os 5 anos. Ela tem que também ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano anterior e ter recebido uma média salarial que não ultrapassa 2 salários mínimos. Esses são os requisitos. Pergunta da Rafaela Deise. Um segurado do sexo masculino que já contribuiu para o INSS por 15 anos, ainda não completou 65 anos de idade. Precisa continuar pagando o INSS até atendir a idade permitida? Ou pode parar e esperar atingir essa idade? É o seguinte, Patrícia. Se ele for segurado obrigatório, ele tem que recolher, porque o recolhimento é obrigatório. Agora, se for facultativo, já completou a carência, não precisa mais não. Tranquilo. Agora, se ele estiver trabalhando, como nós chamamos, segurado obrigatório, ele tem que continuar contribuindo. Lucélia Castro quer saber. Um idoso maior de 65 anos de idade tem direito a um benefício previdenciário sem nunca ter contribuído para o INSS? Tem que haver uma diferença aí. Ele tem direito a um benefício assistencial e não previdenciário, apesar de que é administrado e pago pelo INSS. Certo. Ele tem que ter 65 anos de idade, não poder prover a sua própria subsistência nem a sua família. Qual é a diferença de assistencial? Porque o previdenciário tem que contribuir para ter direito. Assistencial simplesmente tem direito pela idade dele. Paulo, eu vou aproveitar a sua presença hoje e abusar de você um pouquinho. Tem vários assuntos aqui que interessam ao trabalhador que eu gostaria que você comentasse. E o primeiro deles é o seguinte, que os idosos são hoje 15% da população rural na Paraíba. Isso segundo o IBGE. Mas boa parte dessas pessoas não conseguem ainda acessar as políticas públicas, como a Previdência Social, por exemplo. Por causa disso é que vai começar hoje, João Pessoa, um evento para chamar atenção aos abusos que ocorrem ainda contra a terceira idade, como a violência doméstica e até extorsão de dinheiro por meio de políticas de crédito voltadas para esse público. Vamos então, Paulo, falar com Linda Carvalho, que está ao vivo na sede da FETAG aqui em João Pessoa, onde esse evento vai acontecer. Como é que essas pessoas podem pedir ajuda aí, Linda? Olha, Patrícia, podem pedir ajuda e devem pedir ajuda, que é a FETAG, que fica na Rodrigues de Aquino, 722, em Jaguaribe. Aqui, eles vão dar todas as orientações, inclusive ajudar na questão da assessoria jurídica, entre outros serviços. Agora a gente vai conversar sobre esse encontro, o sétimo encontro da terceira idade, que vai abordar muitos temas como esse que você acabou de falar aí. Vamos conversar aqui com o liberalino Lucena, ele que é presidente da FETAG. Bom dia. Quais são os temas, quais são os serviços que serão apresentados hoje aqui? Bom dia. Olha, nós vamos realizar, na verdade, o sétimo encontro do idoso aqui na FETAG. Deveremos ter aqui a presença, a perspectiva é de mais de 300 idosos. Onde nós vamos abordar os principais temas é o estatuto do idoso. Estatuto do idoso e as dificuldades para sua efetivação, que a gente sabe que são muitas. Nós vamos ter a primeira palestra, depois das 10 horas, com o doutor Valberto Lira, em seguida com Cida Ramos, que é secretária humana do Estado. Como as pessoas podem participar desse encontro, presidente? Para participar desse encontro, nós convidamos através dos sindicatos. Nós temos 214 sindicatos filiados, os quais indicarão os seus representantes. Mas não significa dizer que se chegar qualquer trabalhador, qualquer pessoa que queira participar, é aberto. Ele pode até às 10 horas, pode se inscrever. Aqui nós temos uma mesa aqui na frente, a qual lhe receberá e fará a sua inscrição. Não custa nada para participar, inclusive com direito à alimentação e dormida. Ok, obrigada pelas informações. Agora a gente está aqui com o Ivan Valério da Silva. Ele é trabalhador assalariado e também trabalhador rural. E tem uma pergunta para Paulo Souto. Bom dia, Ivan. Qual a sua pergunta? Bom dia. A pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor Paulo Souto era a seguinte. Senhor Paulo, eu trabalho na agricultura desde os meus 10 anos de idade. No caso, faz 36 anos que eu trabalho na agricultura. E desde 1988, eu trabalho com carteira assinada, quer dizer, é pago para a Previdência Social. Eu gostaria de saber do senhor qual é a idade correta que eu posso me aposentar. Vamos responder aqui agora a ele, linda. Como é a situação do senhor Ivan? Eu vou começar explicando o segurado especial. Certo. É aquele que não contribui. Ele trabalha 15 anos no regime de economia familiar. Não é o caso dele, porque ele é assalariado. Então, ele é trabalhador rural assalariado. Ele não vai se aposentar como o segurado que precisa de 15 anos de carência. Ele vai ter que cumprir as regras da Previdência Social normal. E não do trabalhador rural. Não do segurado especial. A gente tem aqui as informações de uma maneira geral para as pessoas aposentarem por idade, que pode servir aí para o senhor Ivan se orientar e para outras pessoas também. Coloca aqui para mim, diretor, por favor. Aposentadoria por idade vale para o trabalhador rural, né Paulo? Rural, mas não é o caso dele. Por quê? Exato. Porque ele recebe salário. Esse é para quem não recebe salário e trabalha no regime de economia familiar. Aqueles que trabalham em pequenos sítios. Sim. Produz para sobrevivência própria. Homens a partir dos 60 anos e mulheres a partir dos 55. Correto. Carência de 15 anos de trabalho em regime de economia familiar. Exatamente. É essa situação padrão para todo mundo. Essa situação que não é a dele. Sim, exatamente. É o padrão geral de todos. Qual que é o valor desse benefício? O valor é de um salário mínimo. Padrão também. Padrão, no caso do segurado especial, é um salário mínimo. E o benefício assistencial ao deficiente? Como é que funciona nesse caso? Esse também é o valor do salário mínimo. São beneficiários aquelas pessoas que são totalmente incapazes para o trabalho e que a sua renda per capita familiar não ultrapassa o valor de um quarto do salário mínimo. Aí essas pessoas terão o direito a receber um benefício assistencial como deficiente. O idoso é aquele caso anterior que eu expliquei. O deficiente também. A renda per capita tem que ser um quarto do salário mínimo. A gente vai falar mais sobre ainda direitos trabalhistas aí. É que a gente tem dito muito aqui nos últimos dias, no Bom Dia Paraíba, que o comércio começou a fazer as contratações temporárias de fim de ano. Isso em várias cidades do estado, em toda Paraíba. 5 mil vagas de trabalho abertas. João Pessoa, Campina Grande, Patos, Guarabira e Cajazeiras principalmente. O problema é que muita gente deixa para fazer currículo e vê lá se os documentos estão certinhos. de última hora. Valéria Assunção, carteira de trabalho, por exemplo, é fundamental, né? E não é só isso não, viu, Patrícia. Até mesmo para essas vagas temporárias, ter capacitação é também muito importante. E a gente tem aqui dicas para quem precisa resolver esses dois problemas. Carteira de trabalho em dia e daí já partir em busca de capacitação. Danilo Alves, só assim o pessoal consegue as vagas, né? Bom dia. Bom dia, Valéria. Pois é, tem que ter pelo menos essas duas coisas. A documentação em dia e capacitação. Falando primeiro da documentação, é importante que você tenha a carteira de trabalho. Agora, onde é que você pode tirar esse documento? Você só precisa ter identidade, CPF e comprovante de residência. E a gente separou aí os endereços em quase todo o estado onde você pode fazer a carteira. Dá uma olhada. Na capital, você pode tirar a carteira de trabalho no Cine, que fica na Avenida Cardoso Vieira, número 85, no bairro do Varadouro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 5 da tarde. E o telefone para contato é o 3214-1809. Você também pode procurar a Casa da Cidadania de Mangabeira. O atendimento também acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 5. Já na cidade de Souza, a carteira de trabalho pode ser tirada na Agência Regional do Trabalho, Rua Valdeireis Pereira de Souza, número 42, no centro. O contato é o 3531-2018. Na cidade de Patos, você deve procurar a Casa da Cidadania, que fica na rua projetada, sem número, loteamento, Ana Leite e Salgadinho, no Rodo Shopping. Na cidade de Guarabira, a carteira de trabalho também deve ser procurada na Casa da Cidadania, que fica na Avenida Padre Inácio de Almeida, no centro. O telefone para o contato é 3271-8689. Aqui em Campina Grande, o Cine, que fica na rua Afonso Campos, número 143, no centro, também disponibiliza a carteira de trabalho. O horário de funcionamento é de 8 horas da manhã até às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. E o telefone para contato é o 3310-6267. E olha só, com a documentação em dia, é hora de se capacitar. Só assim você tem vantagem na hora de procurar o emprego. Por isso que a gente está aqui no Cine Municipal com a Asfora Neto, que é coordenador do Cine. Asfora, além de oferecer vagas, o Cine também oferece capacitação, tem curso aqui para vendedor, importante para quem procura o emprego temporário. Não é bom dia? Bom dia. Isso. Há pouco mais de dois meses, nós realizamos o curso de vendedor, que é a principal demanda de final de ano temporário, através do Pronatec, onde o trabalhador que tinha ensino fundamental completo teve essa oportunidade de fazer o curso, além de receber uma ajuda de custo que variava entre R$ 8,00 e R$ 10,50 por dia. E o que é que quem está em casa precisa fazer para fazer esse curso, para se capacitar e estar melhor preparado para o mercado de trabalho? Os documentos pessoais se dirigem aqui até o Cine Municipal. A gente vai olhar, tem esse e outros custos, dependendo da escolaridade, a vaga do curso estará garantida e fazer esse cadastro. A partir daqui, nós encaminhamos para uma entidade executora, geralmente do Sistema S, e o trabalhador vai dar início à sua qualificação profissional para depois entrar no mercado de trabalho. Tá ok, Asfora Neto. Muito obrigado. E para você ter uma ideia, só essa semana o Cine de Campina Grande está oferecendo mais de 800 vagas de emprego. Corre para cá, Patrícia. Obrigada, Danilo. Vamos falar então, Paulo, sobre os direitos dos temporários. Tem que assinar carteira de trabalho de todo jeito? Os direitos são iguais. Não é porque é temporário que carteira assinada, recolhimento FGTS, recolhimento do INSS, férias no final do contrato, férias do INSS proporcional. Ele não vai ter o direito ao aviso prévio, nem a multa de 40% do FGTS no final do contrato. E hora extra também? Também, hora extra também. Recebe do mesmo jeito. Existe uma particularidade, esse contrato é de 3 meses, prorrogado por mais 3. E excepcionalmente pode ser de 9 meses, quando está se contratando uma pessoa para substituir um funcionário permanente. Um exemplo, uma pessoa, uma funcionária em toda licença maternidade, ao termo da licença ela adoeceu. Aí teve que tirar uma licença médica e ficar encostado pelo INSS. Aí você pode contratar um temporário por até 9 meses. Uma dúvida muito comum, que eu já vi inclusive o pessoal mandando pergunta para a gente. Tem lá o funcionário que é contratado. E aí chega o temporário. Ele tem que ser na carteira com o mesmo valor do salário. O piso salarial tem que ser igual. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Alerta aí então para todo mundo. O pessoal já vai começar a mandar perguntas sobre isso nas próximas semanas. Não vai. E outra coisa, existe, tem que ter uma particularidade. Existe uma triplice. Existe a empresa de contrato temporário, a empresa tomadora do serviço e o empregado. Só é válido o contrato temporário se houver a participação das três. Paulo, muito obrigada pelas várias respostas de hoje. A gente se encontra terça-feira da semana que vem. Eu que agradeço, Patrícia. Até lá. Eu vou... Eu vou...